Esse é o DJJ2 no toque do Mandela, tá barulhando tudo DJP Beats tá, só Mandela dela porra O Henrique de Ferraz com a DB meteu um romance E o Gordinho Bololo tá comendo a Elisa Sanchis E é dessa forma, e é desse jeito E o DJP Beats faz um palito e pudeiro DJJ2 faz um palito e pudeiro E o DJP Beats faz um palito e pudeiro DJJ2 faz um palito e pudeiro Tem ponta, tem ponta cor, tem ponta de todo jeito Elas vem balançando o pé Elas vem balançando o pé Elas vem balançando o pé Pode, pode minha bucetinha Pode, pode minha bucetinha Pode, pode minha bucetinha Pode, pode minha bucetinha Elas vem balançando o pé 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 Esse é o DJJ2 no toque do Mandela Tá barulhando tudo DJP Beats tá, só Mandela pela porra Só Mandela porra Só Mandela pela porra O Henrique de Ferraz com a Dibi meteu um romance E o Gordinho Bololo tá comendo a Elisa Sanchez E é dessa forma E é desse jeito E o DJP Beats faz o banheiro de poqueiro E o DJP Beats faz o banheiro de poqueiro E o DJP Beats faz o banheiro de puteiro Tem ponta, tem ponta cor, tem ponta de todo jeito Elas deve balançar no pé Esse é o DJ, já tá doido no toque do Mandela, tá barulhando tudo DJ bebista, sou Mandela bela porra Matela de verdade Matela, Matela de verdade Youtube.com.br Bailão que fala As melhores músicas, é só aqui Hum, 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 ha, ha, ha